Aqui em casa, nós incentivamos a leitura desde cedo. Então nós temos a oportunidade de incentivar a leitura para os nossos dois filhos maravilhosos, que desde cedo nós incentivamos a leitura. A mamãe conta histórias maravilhosas, ela pega os livrinhos, ela faz sons, faz caras e bocas. O papai também. A gente se diverte lendo os livrinhos da Seitene para os nossos filhos. Nós nos divertimos e eles se divertem também. E isso cria um momento prazeroso que já incute neles a sensação de alegria ao ler os livros. E nada melhor do que ler os livros da Seitene para eles. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou 0 operadora 11 574 4180 de telefone celular. Acesse livrariasni.org.br ou visite uma das livrarias em nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Aproveitem e presenteem os seus filhos com os livros da Seitene. Com certeza eles vão crescer filhos saudáveis, alegres e muito felizes. Muito obrigado. 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 Obrigado.